Primeira matéria que a gente vai comentar hoje, obviamente, é Travessia, porque, né, meus amores, como não está empolgado depois do chamadão que saiu ontem, né, amiga? Botei play em Pantanal basicamente pra esperar a chamada de Travessia, mas não foi preciso porque a própria Glória Pérez publicou antes nas redes sociais dela. É empolgada, né, amiga? Vamos lá, né? Tem uma novela pra soltar, ela que escreve sozinha, né, porque ela é dessas autoras que não tem vários colaboradores, ela escreve em pé, viu? Já viu aquela foto dela escrevendo em pé a novela? Acho chique. E tudo, mas é sério, gente, eu achei lindas imagens, sério, o Mauro Mendonça arrasa muito, muito, e eu tô muito ansiosa, de fato, assim, porque parece um novelão mesmo, aquela coisa bem melodramática, bem clássica, de mocinha fugindo, que eu já achei a Lucy tão carismática, também suspeita falar pra falar que eu gosto muito, muito dela, mas eu já achei ela muito carismática. Chegou com tudo. Já achei interessante também o personagem do Shai, que parece que ele vai ser super, não posso dizer, deslumbrado. Sim, mas bora destrinchar os pouquinhos, né, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu queria começar logo, como eu botou aqui na imagem, a logo de Travessia, porque eu acho que, apesar de ter sido a última coisa a ser apresentada, eu achei tão linda, gente, eu adorei a ideia. É simples, bonita, geométrica, e me passa a ideia de Travessia. Eu achei tudo, eu achei simples, passou a mensagem, passou a mensagem de Travessia, passou, gostei do design aí, da forma, eu achei tudo. E em movimento, assim, nessa imagem, inclusive, tá bem bonita, no máximo. É porque eu sinto que muitas pessoas queriam uma coisa bem, aquela coisa bem 3D, mais chamativa, menos simples, né, mais teatral. E não, foi aquela coisa minimalista que o povo já tá acostumado nessa era mais recente de novelas, né. Mas eu, particularmente, eu achei ela ousada de uma forma diferente. Mas agora, falando sobre a chamada mesmo, cara, começou mostrando Ari e Brisa, novinhos. E já adorei, porque a gente viu um rostinho conhecido da própria Glória Pérez, porque o João Bravo, que faz o Ari novinho, ele também fez a força da Quereque, pra quem não se lembra, ele foi o filho da Bibi, né, gente. E eu adorei a dobradinha de novo. E assim, um comentário que eu quero fazer, gente, essa atriz, eu já tinha feito esse comentário, mas é porque eu acho ela muito parecida. Menina igual. Com a Lucia Alves. Sabe o nome dela, amiga? E eu acho que o João Bravo também. Que eu não lembro, não peguei. Maria. Maria, Johan, Johan, coisa assim. Ela, inclusive, foi finalista do The Voice Kids. Não sei nem se ela chegou a ganhar, mas eu sei que ela foi bem longe no The Voice Kids. E eu também achei, eu achei o João Bravo também bem chai-suede. Também achei. Ele cresceu e ficou com uma vibe chai-suede. Eu achei também uma coisa curiosa, que eu ia até comentar aqui, que eles já são meio namoradinhos mesmo. Tipo, meio pré-adolescência já. Pareceu uma coisa amor de infância, mas eles já estão bem envolvidos, assim, na... Eu sei que estão prometendo amor pra sempre. Novela, melodrama, né? Eu senti um peso já. É, inclusive, quantos anos eles já vintei? Eu não sei, mas estão bem casadozinhos mesmo, assim. E também tivemos um pouco mais do scoop de como está Drica Moraes e Marcos Caruso na novela. Pelo que eu entendi, o personagem do Marcos Caruso vai ser como se fosse o mentor do Ari. Ele vai ser o... Pelo que eu entendi, ele vai ser tipo o orientador dele de faculdade. Vai ajudar ele nessa parte de ajudar na preservação dos casarões de São Luís. Vai ser talvez um ativista. Eu não entendi ainda qual é a profissão dele. Mas ele vai estar lá pra ser como se fosse o pai dele de criação, né? E a Drica, meus amores, pelo que eu peguei da vibe, vai ser uma vilã. É, não sei se vilã, mas da Brisa ela não vai gostar muito, não. Ela já jogou vários shades, assim, pro Ari, falando de... Ai, acho que ela falou algo assim, que ele merece outras mulheres ver, conhecer o mundo, uma coisa assim. Mas é um comentário, assim, meio maranhense. Eu gostei que ela já usou alguns termos bem maranhenses. Ela falou pequeno. Eu pensei, meu amigo. Acho pequenos. Eu achei que ficou bom, não ficou forçado, ficou discreto. E até porque eu acho pequeno muito especificamente do Maranhão, sabe? Sim. Não de outros... Pelo menos eu acho, né? Eu associo muito ao Maranhão. E ela usou certo, porque ainda a cor do pecado usavam tão errado. Eu lembro, amiga. Usavam? Ficava esquisito. Quem? A Solange Couto? Sim, usavam. A Solange Couto, a preta usava também. Só que não ficava muito natural. Mas nessa frase da Drica, eu achei que ficou... Se encaixou bem. Eu sei que é bem pouco pra comentar sotaque. Eu nem quero entrar muito nesse assunto, assim. Mas eu gostei que tá parecendo bem natural. Não tão, tipo, forçando aquele sotaque, entre aspas, nordestino. Que botam o mesmo sotaque pra... Eu achei bem natural, inclusive. Sim. Um pouco que mostrou. E pelo que eu entendi, o que eu já tinha listo na sinopse. Ela vai ser uma mãe possessiva. Mãe corujona. E que vai querer se meter na vida do Ari a todo mundo. Vamos ver o que mais vem aí. Mas também temos o que... Ai, gente. As cenas do Ari com a brisa. Eu não queria falar nada, não. Mas eu senti química. Eu achei. Isso aqui eu achei tão tropicaliente, sabe? Aquela coisa meio Gabriela também. Não sei. A fotografia que eles estão usando dá um calor. Eu também, amigo. Eu achei que eles vão ter muita química. Eu não sou uma pessoa que costuma chipar antes da novela. Eu acho que tem que ver como é que vai ser e tal. Mas eu achei que eles vão ter muita química. E talvez eu até sofra aí com as coisas que ele vai fazer. Porque o papel dele, eu acho que é um dos polêmicos, né? Porque ele vai ter essa coisa de romance desde a infância com a brisa. Mas aí vão crescer, vão noivar. Ele vai decidir ir para o Rio para poder levar o projeto dele para frente. Só que nesse meio do caminho, quando ele ir para lá, ele vai se enfeitiçar por outra personagem. Quem vai possuir o Ari é ela. Julgada injustamente. Não sei o que que... Não. É ela já de picou, que já teve o seu primeiro take em travessia. Eu achei que foi tipo assim... De repente apareceu e some. Não deram muito foco, amiga. Eu achei até que botaram mais até do que poderia. Porque eu pensei assim... Botaram uns três takezinhos rápido dela. Um nela na bicicleta. Esse aí que tu botou. E outro meio rapidinho, se eu não me engano. E do... Foi só um rapidinho, assim. Um chutinho. Eu acho que botaram até um pouquinho mais o dela. Porque a gente sabe que bota já de picou. Dá um burburinho a mais. Vamos ser sinceros. Dá um chão a mais. Assim, o povo já tá comentando muito. E foi uma das coisas que mais comentaram dessa chamada de travessia. Infelizmente. Eu até acho que tem mais coisa pra comentar. Mas o povo comentou muito, muito mais disso do que outra coisa. Eu fico feliz que deu assunto, né, amiga. Querendo ou não, foi positivo que o Buzz, eu acho que entrou nos trending topics do Twitter, muito por causa da Jade. Bora pra trama da protagonista. Porque, ai, gente, os takes que apareceram de Dona Brisa. Perseguida pela casa da Deepfake, da Fake News. Amiga, achei muito babado. Sério. Essa aqui, até mostrei aqui. Gente, a Deepfake. O primeiro take da Deepfake. Eu ri muito. Porque, assim, tá muito zap. Sabe, Fake News. É muito Fake News e o Zap. Porque, gente, você olha isso aí e você... Opa, tem alguma coisa errada nessa foto. Tá muito claro que é um Photoshopzinho, sabe? Um Deepfakezinho, assim, hoje. Mas achei realista, né? Porque a galera cai em Deepfake. Querendo ou não, assim, por mais tosco que seja, é realista. O novelista até comentou aqui. Ela, imagino que a Kiara, deve espalhar a Fake News da Brisa mais ainda. Também sinto que ela vai ser uma pessoa que vai fomentar. Vai cada vez mais. Pode ser que sim. Tem pessoas positivas aqui. David Luan, Jade vai arrasar. Gosto que é positivo. Eu também acho que pode ser que ela saia bem. Também acho. Amiga. A personagem... Feita pra ela. Escreveram pra ela, gente. Escreveram pra ela. Eu acho que uma personagem... Querendo ou não, a Gloria Perez tem essa fama de ela dar chance a atores que não têm nenhuma experiência. Ela fez isso em Sol de Coração. Ela fez isso em... Ela fez com Fiuk. Ela fez com Fiuk. Ela fez com Fiuk. Na posto do quereça com Fiuk, ele já tinha experiência em novela, só que não deu muito certo, né? Nesse caso. E... Mas... As pessoas morrendo com as deepfakes. Vamos ter que voar. Ai, tem tanta gente que voa com esse tipo de deepfake. Tem tanta gente que voa. Tem gente que chega de poder só fazendo deepfake. Não, mentiu, amiga. Eu admito que uma coisa que eu gostei foi a cena mesmo. Dela sendo atacada na rua. Sabe? Porque eu achei... Mostrou pouco. Mas eu acho que foi impactante o suficiente. Tem cara de ser não, gente. Eu já acho que a Lucy entregou uma coisa boa. Acho que vem coisa boa por aí. Até porque não foi só do povo da cidade atacando ela. Mas a perseguição. Os takes de cima aéreo. Dos drones. Nossa, eu achei tão bonito. Aquele também de baixo. Mostrando ela respirando. Acho que vai ser esse não. Acho que tem tudo pra ser uma cena que vai marcar a novela de alguma forma. O pouco que eu já vi, eu já achei a Lucy ótima. E eu já adorei os segurantes super empenhados. E foi bem ali no meio do centro histórico e tal. Achei que vai ser... Eu achei... Sério. Eu achei que eles escolheram muito bem o lugar pra ficar bem emblemático. Essa perseguição, sabe? Eu também achei, amiga. Aí, brevemente, aparece o Otto. O hacker invisível. Que ninguém consegue perceber. Porque, por algum motivo, Rômulo Estrela é invisível. Ele passa despercebido. Nossa, normal. Dizem a sinopse. Pra quem não sabe, inclusive, recomendo ver o nosso vídeo de sinopse. Que é maravilhoso. Lendo a sinopse de travessia. Que vai entender a deixa. A outra santaquiara, gente. Alguém vai se indicar um teste pra vida da gente? Já de Picon seria uma boa Manu ou uma boa Ana? Ana, enquete do vídeo. Gostou! Amigo, ela está o quê? De preto e branco? Ela não está de vermelho. Eita, não é, Ana. Não vai ser uma Manu. Meu Deus, então... Ela que teria que engolir o Ana Conversa. O Ana Conversa com a Manu. Ana Conversa com a Manu. Desde o Ana Antonelli, que apareceu ali no finalzinho. Também foi discreto. O que me dá uma sensação de secundária. De certa forma. Mas eu acho que a Sunbase fica feliz de ver ela revivendo uma personagem. Tão famosa, a Dona Elô, de Salve Jorge. E, só que eu falo assim, o quanto ela vai ser necessária. Será que ela vai ser uma grande fanservice só? Pois é, eu também tenho muita sua dúvida. Eu acho que ela vai estar meio ligada, se duvidar nessa história da Brisa. De ajudar ela de alguma forma. Acho que vão linkar a protagonista com ela dessa forma. Até porque apareceu no trailer o personagem do Alexandre Nero, né? É Espânio, né? Estênio? Estênio. 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 É, o Estênio. E eles comentando, né? Da deepfake, da fake news e tal. Então, eu acho que a história vai estar relacionada com eles de alguma forma. Mas a minha dúvida é essa. Vai ser só o fanservice para aparecer os personagens? Ou eles vão mostrar alguma novidade dos personagens? Eles vão estar mais interessantes agora, em travessia? O quão necessário era eles dois. Mas eu acho que sim, a Giovanna pode ser que ganhe destaque, assim. Porque se parar pensar em Salve Jorge, ela começa ali como uma coadjuvante. E... É isso. Depois tem muita trama e rouba uma parte da novela. Então, talvez ela seja uma personagem assim, de novo. Que talvez comece ali com menos tempo e depois apareça mais. Até porque, pelas últimas notícias que saíram, vai ser a última novela da Giovanna Antonelli por muito tempo, dizendo ela. Ai, gente, será? Então, eu acho que a Glória poderia fazer algo mais especial, né? Já que vai ser a última por muito tempo, então. É, vamos aqui falar também que, segundo as notícias que saíram, não é definitivo. É só, talvez, uma coisa para descansar a imagem, né? Ela falou que ela não quer fazer novela por um tempo. Então, tem uma entrevista recente. Então, assim, não é definitivo, mas provavelmente... Não sei, né? Não dá para... As pessoas mudam de ano em ano, né? Não pode mudar de ideia. É, deve ser para... Mas ela é...